Eu acho que a parada é que a gente tava olhando pra baixo construindo, então possivelmente a gente não viu mudar, mas foi uma mudança muito sutil. Olha, chegou no nada, a gente nem viu, ele chegou do nada. A gente tava de boa, pá, ele apareceu. E olha isso, mano, o bad foi muito rápido, muito rápido, foi menos de um segundo, olha isso. A gente tava conversando, olha isso. Pá, ele chegou, já bateu no Depper, eu tava, caralho, mano, eu peguei, ele já tacou um warp pro Depper sair, olha isso, olha isso, olha quanto mob, olha quanto mob. E a gente tava num lugarzinho muito pequeno, tinha, mano, 5, tinha 5 fantasmas em mim, tinha 6 fantasmas neles, tinha mais um Raulter aqui atrás, e, repara, Ele quebra. Assim que o bad coloca o warp, ele quebra alguns segundos depois. Olha, se ele bota o warp, ele quebra, acabou, o warp tá ali, ele vai quebrar já, já, ele vira e quebra, quebrou. Eu tava, eu abri o inventário aqui pra tentar pegar a porra do escudo e botar a armadura que eu tava sem nada, eu tava só construindo. E aí eu caí, e ele taca a lava. Mano, olha isso, ele não dá nem pra entender o que tá acontecendo na tela. Impossível, não tinha, não tinha o que fazer, a gente não tinha o que fazer. Muita coisa, muito impossível, era, tipo, impossível, a gente não tinha o que fazer aqui. Acho que a única, a única coisa que poderia, mano, numa realidade, sei lá em que mundo, era o Depper conseguir pular fora disso aqui, usar o paraglider e ir embora e descer. Mas, tipo assim, mano, muita, caralho. E mesmo assim, acho que não daria porque o código tava descendo o cacete nele, não tinha como, mano. Foi, tipo, muito pesado, do nada, a gente não tava esperando, foi bizarro. E aí o bad ficou muito bad, sem trocadinha, ele ficou muito mal, ele ficou muito triste. Eu nunca vi ele assim, ele tava, mano, realmente muito nervoso. Pô, foi do nada, mano. Nossa, eu tava... A gente entrou em, a gente entrou em choque, foi bizarro. Se o cara não xingou aqui, ele não xinga nunca mais. Então, ele ficou muito mal e eu vi que ele tava muito mal. E assim que eu voltei pra conversar com ele, o código foi embora.